Obrigada. Agora a gente vai pra cozinha, saber os segredos do Borogodó de Deia Lopes. Eu adoro falar isso, porque, gente, vocês imaginam o sabor desse macarrão imperial. Sabe por quê? Além do molho, que é especial, você tem também um toque na massa, pra você fazer em casa e de um jeito muito simples, né, Deia? Sim, eu quero receber de novo. Tudo bem. Tudo bom, lindona, graças a Deus. Tudo ótimo. Graças a Deus mesmo. Olha, uma ideia maravilhosa, e isso é uma forma prática e gostosa de você homenagear o seu papai no domingo, né? Com certeza. Adorei essa ideia. Com certeza. Imperial porque os pais são reis mesmo, né? Exatamente. É isso aí. E aí você vai fazer tudo, viu? Desde o começo, desde a massa até esse molho maravilhoso. Vamos anotar os ingredientes, então, rapidinho, pra gente já ir pro modo de fazer? Pra fazer o espaguete de salsinha, que tem esse toquinho verde aí na massa, você precisa de meio quilo de farinha de trigo, cinco ovos, um terço do maço de salsinha picado. Pode ser desidratada também? Pode ser desidratada. Quanto? Qual é a quantidade daí? Umas duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa, tá. Um fio de azeite e uma pitadinha de sal. Só isso, gente, os ingredientes da massa. Super simples. Pro molho, um quilo de carne moída, um quilo de tomates pelados, o quê? Umas cinco latinhas? É, eu aí usei quatro latinhas. Quatro, tá. Azeite. E aí os condimentos, que é o seu borogodó, você coloque a gosto. O da Deia é esse blend maravilhoso que ela faz, que você tá vendo aí, que é um mix de cebola, alho, várias especiarias, temperos a gosto, né? É, condimentos, ervas. Arrasou. E aí tem uns legumes que acompanham também, ó. Azeite a gosto, duas cenouras cortadas em palito, duas abobrinhas também cortadas em palito, dois pimentões verdes, vermelhos e amarelos. É dois de cada um? Dois de cada. Tá. Dois pimentões verdes, dois vermelhos e dois amarelos, também cortados em palitos. além de ervilhas tortas, que você pode usar dez como sugestão aqui da receita que a Deia vai passar pra você. Então tem três passos diferentes, mas são três passos rápidos, né, Deia? São rápidos. Vamos lá, então? Bora. Vamos começar logo pelo molho e pelos legumes? Se eu de ajuda, pode pedir. Vou até lá. Hoje você vai ser minha ajudante. Pra te ajudar. Pra gente fazer tudo rapidinho. O legume, na verdade, a gente dá um susto nele, tá? Pra ficar mais al dente? Pra ele ficar mais al dente. É, pra gente ter essa mistura de texturas, é aquele fogo, aquela boca que dá um baile na azeite. É, que dá um baile na azeite. Acho que eu vou ter contato até cinquenta. Ainda não, peraí, deixa eu ficar aqui enquanto você vai adiantando outros passos aí. Já vou colocando o azeite, que quando estiver quentinho, a gente já põe o blend, tá? Tá bom. Aqui a gente vai puxar os legumes e aqui a gente vai puxar o molho. Ficou. Quer acender esse também já? Já pode. É sexta-feira, eu falo, ele cansa, dadinho. Na semana ele faz aquilo que eu gostava. É, ele sempre dá um baile na gente, né? Sempre. A boca do meio. E durante que ela é maior, ela é preferida dos culinaristas, né? É, ela faz mais rápido, né? Ela faz mais rápido. A grande sacada desse macarrão, na verdade, é você usar tudo barato e ter uma comida de qualidade. E ficar saboroso ao mesmo tempo, né? Fica muito saboroso. Então vamos lá. A massa é muito simples, é só misturar tudo. Misturar tudo. Conta pra gente. A gente vai unir sempre toda a parte líquida com o sabor que eu quero dar na massa, no caso vai ser a salsinha. Tá. Feito isso, a gente vai agregando a massa até dar aquele ponto que não gruda mais na mão. A gente vai levar essa massa pra descansar. E aí, uma hora mais ou menos de geladeira, a gente já consegue abrir essa massa. Tá. Entendi. Vou dividir pros dois, porque tempero é bom, né? Tem que ter tempero. Nossa, que cheiro bom. Eu posso ficar mexendo aqui pra você, se você quiser. Ó. Hum, eu amo esse blend, gente. Amo. Eu peguei um potão de mais de meio quilo de blend que a Béa trouxe pra mim. Que delícia. Obrigada, viu? Você vai ter que agradecer ao vivo. Vai ter borogodó por muitos dias. Nossa, isso faz a diferença na vida da gente, com certeza. Ó. Só pra fazer metade. Você que tá fazendo molho, né? Vou fazer metade só pra ir mais rápido. Tá bom? Eu tenho uma massa pronta já também. E aí a gente já... Não, fogão. Só tirando onda, né? Eu tô vendo que... Ah, apagou. Ele não tá funcionando. Ele apagou. Por isso que não tá fritando aqui ainda. Se aquela água já estiver servendo, a gente pode usar... Tá tudo lotado aqui, gente. Ela tá... Tá mesmo que você vendo já. Ah, mas aí foi, ó. Ó, refoguei. Dei um tosinho na carne. Já vou entrar com o tomate. Que cheiro bom, meu Deus! Como o blend já tem tudo que eu preciso, tem sal, tem tudo, eu só vou colocar o tomate... E a carne. E a carne. E deixar ele apurar um pouquinho, tá? Vou fazer uma quantidade melhor da parte de caldo também, tá? Pra chegar no ponto mais rápido, né? Tá. Agora você passar pra cá e eu fico mexendo os legumes, é isso? E eu fico mexendo o molho? Esse daqui, a gente vai jogar ele aqui. Vou colocar menos. E aí a gente vai abafar. Ah, esse ele precisa ficar mexendo, então. Não, é, a gente só vai dar uma misturadinha e aí a gente vai abafar. Passar pra cá. Não vai atrapalhar. Ó. Muitas cores. Que delícia, hein? Muitas cores. Mistura de cores e sabores. E você trouxe a panela linda. É. Maravilhosa. Aqui eu vou... Já vou abrir a massa, tá? Tá. Gente, que bonito. Gente, imagina no final das contas o sabor que deve dar todos esses legumes misturados. Que fica bem legal. Com os pimentões. Bom demais. Vamos fazer o seguinte, enquanto você dá essa abafada nos legumes e o molho vai chegando no ponto, que agora ele precisa ferver um pouquinho, é isso? Isso. Tá. Aí você já vai abrindo a massa aqui, se preparando. Vou abrindo.